Há mais de 12 anos os moradores do bairro Lagoinha, eles estão protestando. Eles fecharam ruas e queimaram pneus para protestar contra promessas nunca cumpridas. O protesto dos moradores fechou o cruzamento da avenida Mamoré com a rua Benedito Inocêncio. Pneus foram incendiados. E o trânsito no local ficou complicado. Cheia de palhaçada, queremos nossa rua arrumada. As péssimas condições das ruas do bairro que não contam com saneamento básico e nem asfalto foram os motivos da manifestação. Bom, a nossa rua está um caos, buraqueira para todo lado, a água já está batendo na canela já dos buracos que tem lá. E apesar de falta de educação, saúde e segurança, precisamos pelo menos de uma moradia boa, ou a rua boa para pisar. Indignados com a falta de infraestrutura, os moradores da rua Aristide Santos chamam a atenção para o problema de maneira criativa. O buraco que toma a rua toda recebeu até identificação. E a placa alerta que aqui é proibido pescar. A rua esburacada dificulta o tráfego de veículos e pedestres. Tive que trocar de carro para poder passar, porque senão ia ter que mudar de casa. Este homem conta que as obras realizadas na rua nos últimos 12 anos foram feitas com recurso dos próprios moradores. Quando começou as buraqueiras todinha aqui, a população é que faz cotinha para arrumar a rua. Isso há 12 anos que a população vem fazendo isso, entendendo? Só que chegou um momento que ninguém está aguentando mais, entendendo? Fazer cotinha, cotinha, entendendo? Porque o último orçamento que nós fizemos aqui para ajeitar essa rua foi 3.800 com a máquina, com a patrol e o encascalhamento da própria moradora da rua, mas nós não conseguimos o êxito e reunir todo esse dinheiro, entendendo? Isso já tem pelo menos há 3 anos atrás a gente recebeu uma promessa da melhoria das nossas ruas. Mas como vocês podem ver na imagem, a situação continua e essa época complicou mais ainda. Depois de uma hora o protesto terminou de forma pacífica. Pneus foram recolhidos e os manifestantes dispersados. Através do diálogo com o pessoal, com a população, foi liberado o trânsito. Agora eles vão se reunir aí para segunda-feira e conversar com o prefeito lá, o secretário de obra, para tomar uma providência sobre essa situação aí. Tomara que essas conversas possam, tanto o município quanto os moradores, para que não haja mais essas manifestações acontecendo nesse bairro. Essa reivindicação desses moradores já acontece há vários e vários anos e é sempre a mesma coisa. Eles vão para a rua, fazem protesto, queimam pneus, sofás e nunca é resolvida a situação desses moradores aí do bairro Lagoinha. A gente espera que essa semana mesmo eles possam entrar no acordo, o governo do município e os moradores, para que possa estar resolvendo a situação deles, para que não haja mais manifestações. Tempo Real, oferecimento Romanel, você é a joia. Romanel, o seu complemento.